Em Poços de Caldas, três homens foram detidos ontem à noite. Suspeitos de arrombar e furtar uma loja. Segundo a Polícia Militar, os rapazes teriam entrado na loja após forçar e arrombar a porta. Segundo o boletim de ocorrência, os militares receberam uma denúncia e foram até o local. Próximo à loja, os policiais viram os suspeitos jogando alguns objetos no chão. Ao abordá-los, tentaram fugir. Dois suspeitos foram reencontrados na rua Correia Neto e outro na rua Marechal Deodoro. Foram recuperados cinco óculos de sol, um skate, chinelos, suspeitos e os materiais foram todo mundo levados para a delegacia.